A entrega dentro dessa escola aqui, no ano passado, nós estivemos aqui na última vez que nós estivemos aqui, e aonde os novos alunos da escola estiveram lá e pediam que ele viesse conhecer a escola, e a gente acompanha o governador e ele fez uma promessa, e hoje a gente está estragando aqui, a escola totalmente reformada, ao nome de o prefeito, ao lado do governador e o presidente da Câmara também presente, entregamos a escola aos alunos da ONG, e também um momento muito importante, porque nós já vimos vários momentos já, a gente, o prefeito aqui em Pedreza, falando da última audiência do governador de São Luís, da reforma do mercado da cara, e o governador hoje confirmou que vai sair essa reforma, como também a experimental também, aonde já estivemos visitando já, algumas vezes já com o prefeito, lá com o reino do prefeito, e o governador também confirmou também essa grande obra que é de grande importância para Pedreza, como também o hospital também regional, que já começou, foi retomada a obra, mas ainda que vem sendo muito lenta, mas o governador fez o compromisso que vai acelerar a obra para entregar o mais rápido possível, e ele fez também outro compromisso, que foi atendendo o pedido que o prefeito da Câmara fez aqui mesmo na entrega da escola, que foi pedindo um abastecimento de água aqui da cidade, que o governador fez um compromisso com um investimento de 4 milhões de reais no abastecimento de água de Pedreza, um compromisso de grande gratância hoje, a visita do governador, que só quem ganha a produção é o ponto de Pedreza, mas eu como deputado, o meu papel é de ficar sempre cobrando tudo aquilo que foi prometido hoje, o prefeito sabe disso, as pontas do nosso gabinete sempre estarão abertas para que a gente possa cobrar cada dia mais desenvolvimento para Pedreza.